Oi pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, retratando notícias e curiosidades da cidade de Bento Gonçalves e agora também abrindo o nosso leque de informações ao mundo. Eu sou Ednei Paine da TV Cidade Bento, jornal edição de terça-feira, hoje dia 26 de janeiro. Hoje nós iremos abrir o jornal de uma forma diferente, com a melhor notícia possível de se dar em relação ao coronavírus. Foi constatado que em Israel, onde uma grande parte da população já recebeu a imunização, é claro que lá existem só 9 milhões de pessoas, nada comparado com o Brasil, que tem 210 milhões. E a segunda dose já está sendo administrada à população. E a vacina que eles estão usando lá é a da Pfizer-BioNTech. Olha aí, as internações em Israel de pessoas idosas caiu 60% em relação ao coronavírus. É isso mesmo que você ouviu. As internações lá caíram 60%. Israel foi um dos primeiros países a começar a vacinar a população. Eles iniciaram ainda dia 20 de dezembro. É um mal que estamos começando a tomar as rédeas. Ainda não terminou a guerra, mas a primeira batalha estamos vencendo. Agora sim, vamos falar da dupla Grenal. E começamos a falar do Grêmio, que tem confronto contra o Flamengo na quinta-feira, dia 28, às 20 horas, na Arena do Grêmio. O jogo será transmitido pelo Canal Pago. E do lado do Internacional, mais líder que nunca do campeonato, o confronto é só no domingo, dia 31, contra o Bragantino. Também em casa, no Beira Rio. Estes confrontos que virão para firmar o Internacional e mostrar a sua capacidade do time gaúcho de levantar a taça tão almejada. A Polícia Civil e o Ministério Público estão investigando denúncias de pessoas que teriam furado a fila em relação às vacinas do Covid-19. A Secretaria da Saúde do Estado lançou um canal na internet onde se podem fazer denúncias contra essas pessoas que não estavam na lista da vacinação e passaram na frente para se imunizar. E que nos últimos dias esses casos viralizaram nas redes sociais. De acordo com o delegado Marco Antônio Duarte de Souza, em Porto Alegre, Gramado e Alvorada, já estão sendo investigadas essas denúncias. E o Plano Nacional de Imunização determina que se deve ser seguido pelas prefeituras. Ele prevê que, em primeiro lugar, tem que ser vacinados profissionais da saúde ligados diretamente ao Covid-19. Depois vem os idosos residentes em lares, pessoas com deficiência e indígenas em seus respectivos pontos de moradia. A Secretaria lançou ontem um formulário onde a população pode fazer as denúncias. As informações vão servir de base para as investigações. E se as investigações forem comprovadas, que a vacina foi aplicada indevidamente, Atenção aí, o prefeito, como os servidores públicos serão responsabilizados pelo crime de prevaricação, que prevê detenção de três meses a um ano e mais multa. Tá aí, pessoal. Vamos abrir o olho. Multa e cadeia para os apressadinhos. Um incêndio aconteceu hoje pela manhã no bairro Borgo. O sinistro consumiu toda uma residência, que era de madeira e continha dois andares. O corpo de bombeiros utilizou 15 mil litros d'água para a contenção do fogo. Temos imagens impressionantes do fato. Dá uma olhada aí. O fato ocorreu na rua João Rissardo, no bairro Borgo. E a corporação foi acionada aí pelas seis horas da manhã de hoje. Uma senhora foi encaminhada até os cuidados médicos e uma motocicleta foi danificada no incêndio. Ontem foi preso um homem por tráfico de drogas. Ele teria arremessado para dentro do presídio municipal de Bento Gonçalves, dois celulares, um carregador, 200 gramas de maconha. E em revista ao indivíduo foram encontrados também 29 pedras de craque, já embaladas e prontas para comercialização. O indivíduo de 27 anos foi conduzido à delegacia para a confecção do alto de prisão. E logo depois foi encaminhado ao presídio do município. A China liberou ontem os insumos para que nós, aqui no Brasil, sejamos os produtores desta vacina. E pelos ingredientes que receberemos, conseguimos fabricar um, no Instituto Butantan, quase nove milhões de doses. O anúncio foi feito pelo presidente da República e confirmado pelo embaixador chinês aqui no Brasil. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas, de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Estamos de volta com o nosso jornal, que é um oferecimento de Harmony Sonorizações e também JS Computadores. Assistência técnica para o seu PC ou notebook é com JS Computadores, que fica na Isidoro Cavedon 763, no bairro São Roque. Ou ligue para o 984-29-6085 e fale com Jefferson. Também temos o apoio de Fotolaser Estúdio Fotográfico, que fica na Rua Marechal de Odoro, da Fonseca 311, sala 102. E o telefone é o 3452-3066. Tudo em foto e vídeo, você acha na Fotolaser. Voltando ao nosso jornal e falando mais uma vez de coronavírus. E se você está em casa, pode ajudar. É isso mesmo. Está sendo feito um estudo com a comunidade médica sobre a prevenção e tratamento desta doença. A nova fórmula será apresentada pela Santa Casa de Porto Alegre, que precisa de voluntários para esse teste. Que fará um estudo sobre a eficácia de uma substância intranasal para evitar e tratar o Covid-19. Esta substância será introduzida dentro do nariz. E para se candidatar a esse estudo, você tem que estar em bom estado de saúde. E ligar para o 3214-8296. É claro que, como é Porto Alegre, o código diário é 51. A imagem de fundo do jornal de hoje é da Maria Fumaça. Um passeio que não dá para perder, mesmo você sendo aqui da cidade. A locomotiva é movida a vapor e se desloca por lugares inimagináveis. Dentre os 23 quilômetros do passeio, algumas paradas para a degustação de queijos, vinhos, espumantes e sucos que são produzidos aqui na região. Os vagões também se transformam em palcos móveis para apresentação de artistas locais. Parada obrigatória para quem vier conhecer Bento Gonçalves. A imagem foi registrada por Zé Toto Lóquen. Essas foram as imagens de hoje do Jornal Últimas Notícias, com as análises e reportagens de Rosério Baldo. A direção da TV fica cargo de Carlos Silva e a apresentação de Ednei Paine. Até a próxima edição. Tchau!